Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, hoje a gente vai falar sobre o lançamento do Test Drive, já tá perto, tá? E o pessoal da gringa tá falando que os desenvolvedores do Fosa Motorsport estão desesperados. Há indícios do lançamento do Gran Turismo 7 pra PC esse ano e muito mais. E lembrando, se você é novo no canal, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem uma lista de dicas de Fosa Roraes e Fosa Motorsport pra você. E se você quiser correr com a gente, é só aparecer na Twitch, o link tá fixado nos comentários. O anúncio do novo Test Drive, ele está muito próximo, principalmente por causa do último relatório de lucros da Nanco. Nós temos informações de vários jornalistas e na gringa também o pessoal tá comentando aí que o Test Drive Unlimited SolarCraft chegará aos consoles PS5, Xbox Series X e Series S, tá? Só nova geração, PC, até domingo, dia 31 de março de 2024. E o pessoal fala que no máximo até dia 31 de março de 2024 o jogo foi lançado. A galera tá muito confiante, eu não vou falar nada porque o pessoal tá compartilhando e tem até sites falando dessa informação. A editora Nanco revelou que o expansivo Arcade Race está programado para ser lançado no quarto trimestre do atual ano fiscal em seu relatório de lucros. É por isso que o pessoal tá comentando aí que ele vai ser lançado no mês de março, no dia 31 de 2024. O principal estúdio por trás do desenvolvimento do Test Drive é a Cater Racing, que é um estúdio francês que é mais famoso pelos seus jogos de corrida. O mais popular é o WRC, que foi vendido pra EA agora. Então é uma desenvolvedora que tem experiência em jogos de corrida. Isso é um ponto muito positivo. Mas a gente sabe que o WRC é um simulador de rally e que a física na câmera externa não é tão interessante. Então a gente torce para que esse novo Test Drive venha com a física muito boa e com a pegada bem arcade. E eu fico muito feliz que a Cater Racing está no desenvolvimento do Test Drive, principalmente porque é uma empresa que é muito experiente aí em jogos de corrida. E com certeza esse jogo vai vir com a base muito boa. E baseado no último vídeo que eu fiz sobre o Test Drive e as últimas informações, não vai ter aquele nível de complexidade, de fazer configuração, de não sei o que. Vai vir com a pegada mais arcade que o Forza Motorsport e com a base da Cater Racing, que é muito boa. Se você já jogou o WRC, comenta aí o que você achou, pro pessoal aqui do canal ficar sabendo seu feedback. Quem jogou aí também o V-Rally, aquele jogo de moto também, o TT, também é da Cater Racing. Mas o maior foco deles era só o WRC e foi até o WRC 9. E o foco deles agora é o Test Drive. Muitos jogadores estão comentando que, num ato de desespero, o Forza Motorsport anunciou o circuito de Nuburgri e Nortlife já no Update 5, no mês que vem. Principalmente porque a previsão para o lançamento desse circuito seria lá próximo do meio do ano. E não só os BR, que eu vi o pessoal BR comentando na minha live, mas eu vi que muitos criadores de conteúdos da gringa falaram que o Forza Motorsport anunciou esse circuito aí. Principalmente porque é muito famoso, é um circuito muito bom, eu gosto muito de fazer corrida ali. Então eles anunciaram para dar um gás aí aos jogadores. Mas como muitos jogadores comentam, não é só trazer circuito e trazer carros que vai resolver os principais problemas que o jogo está tendo. Sobre a questão de nível de carro, os desenvolvedores começaram a coletar feedback de vários jogadores sobre mudanças que darão aos jogadores a liberdade de mudar as peças dos seus carros, independentemente do nível do seu carro. Parece que esse negócio de ter nível de carro para você colocar peças não vai ter mais. E pelo que eu entendi, essas mudanças requerem tempo de desenvolvimento, tá? Não é uma coisa que muda lá no algoritmo e na próxima atualização já está disponível. Então se você gosta de gastar energia da sua casa e dando voltas, deixando o carro andar sózinho lá em Le Mans, melhor você dar uma acalmada aí porque talvez você está gastando tempo à toa. O sistema de penalidade também vai ser melhorado baseado no feedback de jogadores e de criadores de conteúdos também. Então os desenvolvedores querem trazer essas melhorias o mais rápido possível, tá? Eles não deram a data para a gente. E eu nem sei se vai chegar no Update 5 essas melhorias aí que eles querem trazer para os jogadores. Essas mudanças mostram que o negócio de progressão de carro não foi legal. O sistema de penalidade a gente sabe que é muito ruim. E os menores dos problemas aí é a inteligência artificial do jogo, que vai ser melhorada também. Mas essas melhorias requerem tempo. Mas uma coisa você pode ter certeza. Nesse Update 5 que vai chegar no mês de fevereiro, vai ter muita atualização de estabilidade, muita atualização de otimização para melhorar aí a questão de gráfico no jogo, para o jogo poder rodar melhor. E correções aí para jogadores que nem sequer conseguem abrir o jogo. Vamos ter correções de acessibilidade, mais correções nas pistas, em alguns carros, inteligência artificial, correção de gráfico, volante, melhorias no PC, editor de pintura, jogabilidade, modo foto, replay e estabilidade. Tudo isso no Update 5. Em breve a gente entra mais em detalhes sobre essas atualizações. Não temos uma data de lançamento do Update 5, mas provavelmente deve sair aí no dia 15 e 16 de fevereiro, que é a janela de atualização aí do Forza Motorsport. Novamente o pessoal da nossa live começou a discutir sobre o lançamento do Gran Turismo 7 para PC nesse ano de 2024, principalmente por causa do anúncio do lançamento do Ratchet & Clank, que foi para PC após dois anos de exclusividade no PS5. Mas esse jogo é apenas um exemplo de vários outros exclusivos da Sony que já estão disponíveis aí para PC. Em 2021 a gente teve também a notícia do Gran Turismo 7, que apareceu no vazamento da Nvidia GeForce Now. Essa informação indica a possibilidade de uma versão para PC, ou ao menos ali em 2021 estava na fase de testes, e sem querer a Nvidia acabou vazando aí na lista de atualização o Gran Turismo 7 no GeForce Now. Então, como o Gran Turismo 7 foi lançado no dia 4 de março de 2022 e considerando dois anos de intervalo, o pessoal está especulando que o GT7 pode ser lançado aí entre março a junho de 2024, ou até mesmo ser anunciado nessas datas, considerando aí dois anos após o seu lançamento no console. Em uma entrevista para a GT Planet, a Polifone Digital considera-se o lançamento do Gran Turismo 7 para PC. Essa entrevista foi no dia 26 de novembro de 2022. O próprio Yamash San considera sim, ele diz que acredita que pode ser lançado no PC, mas existe uma complexidade para levar esse jogo para o PC. Então, se realmente eles planejam levar o Gran Turismo 7 para o PC, não é uma coisa que acontece em um ano. Mas se eles têm essa ideia em mente, com certeza eles começaram um projeto lá em 2021. E a qualquer momento o Gran Turismo 7 pode ser anunciado para PC na Steam. Então, essas são as informações que a gente tem até o momento sobre o lançamento do Gran Turismo 7 para PC. Seria muito interessante se fosse lançado esse ano, apesar que a gente tem um lançamento do Assetto Corsa 2 para esse ano também. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Gran Turismo sendo lançado nesse ano 2024 seria um sucesso. Porque é um jogo bastante elogiado e o nome Gran Turismo é muito forte. Então vamos lá, mano. A gente tem o possível lançamento do Gran Turismo, que seria muito interessante lançar esse ano. Principalmente pelo intervalo que ele tem e o nível de popularidade que ele está tendo. E a estratégia por causa do problema sério que o Forza Motorsport está tendo hoje. Seria muito interessante lançar esse game esse ano. A respeito do lançamento do Forza Horizon 6 para esse ano, eu não acho tão interessante. Principalmente com a quantidade de jogos que vai ser lançado esse ano. Só que o Forza Horizon e os outros jogos de corrida tem um certo probleminha. Que talvez pode ser que não seja tão sério o lançamento desses jogos no ano de 2025. Porque o pessoal fala que como vai ser lançado o GTA no ano de 2025 não pode ser lançado nenhum outro jogo. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Será que só porque vai ser lançado o GTA no ano que vem não pode ser lançado nenhum outro jogo? Porque ele vai ser ofuscado? Vai ter problemas? Mas eu sinceramente não entendo muito dessa parte, tá? Dois jogos que a gente tem certeza que vão ser lançados esse ano é o Assetto Corsa 2. Que está sendo bastante esperado. O Assetto Corsa é um jogo muito bom. Porque ele vai vir com um código aberto e a galera adora usar mod nesse jogo. E ele vai vir com a física nova, tá? Para quem não sabe, o Assetto Corsa Competizione utiliza o motor gráfico que faz o Fortnite. Que é muito bom, tá? A física é muito boa e o gráfico é muito legal. E o novo Assetto Corsa 2 vai vir com a física totalmente nova e promete ser um sucesso. Principalmente porque vai ser um jogo de código aberto. Não vai ter essa frescura que o Forza Horizon e o Forza Motorsport tem. Porque se você colocar um mod aqui, você corre o risco de ser banido. E o Test Drive tem uma base de fã muito boa. E o pessoal está com expectativa muito positiva para o Test Drive. Comenta aí se você está com a expectativa boa ou ruim para o novo Test Drive que eu quero saber. Na minha opinião, esse ano seria muito bom para o lançamento do Gran Turismo. Principalmente se for antes do Assetto Corsa 2. E que o Forza Horizon 5 tivesse mais atualizações. E o Forza Horizon 6 fosse lançado lá para o final do ano de 2026. Se for lançado esse monte de jogo de corrida esse ano, eu vou ficar maluco, né? A gente não vai saber no que vai jogar. A gente nem vai entrar no assunto que o Need for Speed vai fazer 30 anos esse ano, tá? Então provavelmente o Need for Speed tem que lançar alguma coisa esse ano para comemorar. Agora eu quero saber sua opinião e depois dá uma olhada na lista de dicas que está aí fixado nos comentários. E aí Obrigado.